O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Desde os primórdios da civilização, observar as estrelas é uma das atividades preferidas dos seres humanos. E a fascinação pelos astros serviu para diversas evoluções em inúmeras áreas da ciência. Desde avanço nas orientações geográficas pelas estrelas, até estudos das composições de planetas e corpos celestes, a observação se deu por muito tempo a olho nu. E junto com esses avanços, uma ferramenta também acompanhou a evolução do conhecimento humano. O telescópio surgiu como simples lunetas, e hoje já existem equipamentos eletrônicos do tamanho de prédios, que podem alcançar os locais mais longínquos do universo. E vai ser aqui no Laboratório do Fibra que o Matheus vai explicar um pouquinho mais para a gente sobre os telescópios. Matheus, como que funciona o telescópio e quais são os que a gente tem aqui? O telescópio é um conjunto óptico que é feito para captar luz. Aqui a gente tem os três principais tipos de telescópios, que é um refrator, um refletor e um cássia grã. Esse primeiro aqui é muito parecido com uma luneta, né? Isso, é o mesmo princípio. São lentes que captam a luz. No final aqui a gente tem um espelho a 45 graus que joga a luz para o ocular, que é onde a gente vai observar. Certo. Ele funciona basicamente como uma lente de aumento, é isso? Ele funciona para captar luz. O aumento que a gente vai ter vai ser pela ocular que a gente vai colocar atrás dele, onde você vai observar. Certo. Ele é mais simples do que os outros, dá para ver só olhando assim, né? Aparentemente ele é o mais simples, mas a montagem do refletor é mais simples do que a montagem do refrator. Tanto que se for pegar um refletor e um refrator com a mesma qualidade, um refrator vai ser bem mais caro, porque ele é mais... tem um custo maior para ser feito, ele tem uma montagem mais elaborada. Certo. E o refletor aqui, como que ele funciona? O refletor, a gente tem dois espelhos. Um espelho primário, que fica ao fundo, e um espelho secundário, que está aqui na frente. O espelho primário, ele é um espelho côncavo, ou seja, a luz entra por aqui, bate no espelho primário, esse espelho vai convergir essa luz para o secundário, que vai jogar a luz para o ocular, que é onde a gente observa. Você pode ver que o ocular desse aqui é um pouco diferente da do outro. É maior, né? Isso. Parece ser mais... E eu consigo ver meu reflexo aqui, é por causa que ele funciona a partir desse espelho, né? Isso, é o espelho que é usado para captar a luz em vez das lentes. Certo. E por isso ele é mais simples? É, ele é mais simples porque são só dois jogos de espelho, né? E aqui a gente tem uma associação de lentes. Certo. Ele tem alguma coisa de eletrônico ou não? Ele é só mecânico? Esse é só mecânico. Certo. Tem refratores eletrônicos com montagem que a gente chama de go-to, que ele tem um acompanhamento do astro que você coloca, você coloca para observar Júpiter e deixa o telescópio e acompanha Júpiter no céu, você não precisa mais mexer nele. Mas esse aqui ele é mecânico. Eletrônico a gente tem aquele terceiro ali. Esse aqui, ele tem bastante montagem. Esse, ele é um Cassegrã. O que seria um Cassegrã? Seria uma fusão dos dois outros telescópios. A gente tem um espelho. Eu consigo ver o espelho daqui, né? Ao fundo dele. A gente tem essa lente que ajuda na correção da aberração. Certo. O espelho secundário dele não fica atrás. Ele fica aqui na frente. Por quê? A luz bate no fundo, é jogada para esse espelho que está aqui. Certo. A luz volta e a ocular é colocada atrás do telescópio. Esse, ele é um telescópio com acompanhamento, tudo. Ele é completamente robotizado. É possível esse tipo de telescópio que mistura os dois, o refletor e o refrator, ele não ser eletrônico? Sim. Temos também. Tudo vai do custo. Quanto dinheiro você tem para comprar um telescópio? Certo. Se você tem bastante dinheiro, você vai comprar um robotizado, que vai se fazer tudo sozinho, automático. Se você está com um orçamento um pouco mais baixo, você vai optando por um telescópio manual. A versão dos três tem eletrônico e tem não eletrônico, né? A versão dos três. É legal. Tanto que o primeiro, você pode trocar aqui, só essa montagem. A gente pode tirar esse tripé e colocar ele num tripé eletrônico, que vai fazer os movimentos sozinho. Então você pode mudar somente o kit ótico. Aqui, você mudaria somente o tubo. Então você consegue adaptar os telescópios. O programa Fibra fica por aqui. Eu espero você na semana que vem para que a gente possa aprender um pouco mais de física brincando. Até lá! Fibra fica por aqui.